Música E fala galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games e dessa vez aqui pessoal Trazendo para vocês Mais um vídeo da série de The Sims Craft Já E Cauê, cara Estamos aqui galera, hoje para mais um vídeo Esse vídeo um pouco diferente Cauê, já vem comigo mano, me segue Galera É o mistério da casa do tio Jason Pessoal, eu não sei se vocês sabem Chegaram a ver o vídeo do Cauê Mas todos os inscritos que a gente tinha colocado Na vila, eles sumiram E o tio Jason nunca Deixa a gente entrar na casa dele Já tem bastante episódios E eu estou achando isso bem estranho E Cauê, hoje eu e você Nós vamos tirar o dia para Sei lá Ficar observando ele Não, não, não A gente vai dar, não é pegar A gente vai dar uma olhada na rotina do tio Jason Para saber Por que ele é tão misterioso assim Hoje a gente vai dar uma de CSI Nova The Sims Craft Galera Sim, Cauê Olha, eu peguei o telescópio Lá da casa do Diremos detetives Do, do, do Do Spock Caraca, você está grudado em você mano Ah, ele está aqui Deve estar Deixa eu colocar Tirar ele daqui A gente tem que ficar em um lugar Que ele não perceba Que a gente está jogando para ele Espera aí, eu vou ficar aqui Espera aí, espera aí Calma, calma Estou aqui, estou aqui, estou aqui Não, mas aí é muito óbvio, né Por que? Não dá para me ver? Vamos ficar aqui Vem cá Coloca Aqui, bem na reta Daqui Ele não consegue ver Espera aí, aqui embaixo Ah, não, mas aqui dá para Ah Espera Olha aqui, tu é uma árvore É verdade, verdade Espera aí, espera aí Aqui ó, senta você ó Na frente do telescópio Aperta qual que é o X, não é velho? É o X ó Fica sentado aqui na frente dele Dando uma olhada E você vai me falando O que você vê, Calma Eu vou tentar lá Visitar o tio Jason Não, pera, pera Você está deitado, velho Aí, boa Posso ir lá, mano? Dar uma visitada na casa dele? Espera aí, espera aí, espera aí Vai Tá Vai Fica dando uma olhada Eu vou lá tentar Conversar com ele Ver o que tem de diferente Na casa do tio Jason Estou olhando, estou olhando Tá Vou tentar conversar com ele Tá E aí, tio Jason Tudo bem? Posso entrar na sua casa, tio? Vamos interagir com ele Eu não Sério? Eu não sabia Mas você não sabia do que, tio? Posso? Ih, galera Por que O que você não sabia? Deixa eu entrar, tio Eu queria fazer uma visita pra você Posso? O que está acontecendo? Será que ele está com medo? Ele está com medo? Tio, posso? Ah, eu acho que esqueci de fazer uma coisa Então eu tenho que ir Cauê Tá bom, tio Até mais Quem que eu vou aí? Não, não Ele falou que tem que fazer uma coisa, cara Estou agachado, estou agachado pra ele me ver Não, não Ele não Cauê Calma, calma É furtivo, é furtivo Aqui você sai, pô Aqui a gente não está brincando, não Cauê Pode levantar, velho Ele foi embora já Ele foi fazer alguma coisa Cara, eu estou achando isso muito estranho Galera, o tio Jason é muito estranho É o cara mais estranho dessa vila Ó, ainda está de dia Dessa vida Ah, da vida Da vida e da vila Ainda está meio de dia, Cauê Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer um bolo pra ele Pra inventar que Nós temos que entrar na casa dele O que você acha? Um bolo? É, não sei Qualquer coisa, mano Vamos fazer um item E dar pra ele, velho Não, peraí, 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 peraí Como ele deve ser maluco Ele deve gostar de suco, velho Vamos ter que fazer sucão Nossa, o suco Vamos lá na venda do Gary Vamos fazer o sucão É, vamos fazer o sucão Vamos, é Nossa, se o Sucão 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 de laranjão, né, galera Cara, se ele aceitar o sucão Pocão Pocão Nossa, está vendo? Já estou até confundindo as coisas, mano Eu não vou falar nada Porque eu também faço a mesma coisa Mas então Por enquanto Eu sou apenas arizado É, o Gary está sem fruta, velho Vamos Putz, o Gary está morto também, né Vamos ver se a Emry Plantou, não Ela não plantou as Ela só está plantando trigo Falando isso Ela deu uma sumida, né Depois a gente pode ir na casa A galera está sumindo É que eu estou com medo Daqui a pouco eu sumi Daqui a pouco Ó, Cali Eu tenho Deixa eu ver se eu tenho fruta aqui Ah, tem aqui, ó Tem blackberry E tem morango Espera aí que eu vou Eu vou Vou pegar minhas galinhas E vou Vou plantá-las mais aqui Vou fazer mais Tá, mas não Não faça nenhum movimento suspeito Com o Tio Jason Nem nada Cali, o meu plano é o seguinte Eu vou tentar dar um suco pra ele Se ele não aceitar A gente vai entrar na casa dele A força, velho Nossa, não A gente vai ter que Calma, Tietê Não é assim A gente não pode entrar A gente tem que ter um mandado Não é assim Não, mas é meu tio E eu Estou achando muito estranho Vai ter que entrar na furtiva Não, tem uma galinha normal aqui Aqui, Cali Vou fazer um suco pra ele De blackberry, velho Blackberry E também de morango, velho Ó, fiz um suco de morango E pra completar Um de também Um de Raspberry Eu não sei muito bem o que é É, tem suco aqui Eu sei que no final das contas Nós temos suco E eu vou Vem cá, vamos lá levar pra ele comigo, Cali Vem A minha esposa Perguntando Amor, onde você esteve hoje? Amor, eu estou investigando uma coisa Muito estranha que está acontecendo aqui, tá? Você tem alguma outra coisa Para falar pra mim? Não, amor Eu preciso ir, tá bom? Tem sido um dia longo pra você também? Tá sendo Eu preciso muito que fique a noite, amor Deixa eu te dar um beijo Pô amável dessa parte Eu te amo, tá amor? E olha, ela ainda está usando a roupa Que a gente deu pra ela, Cali Caraca, ela está usando ainda A roupa mega bonita, né? Não É, não, né? Vai, cadê? Ó, o tio Jason sempre na porta, Cali, toma Caraca, ele voltou Aqui, ó, toma, toma, toma Você dá um desse e um desse pra ele Não, você tem que ir comigo, velho Tá bom, vai, vai Vamos lá, vamos lá visitar o tio Jason Pera, calma, calma Eu estou com medo dele, velho Ah, ele saiu, ele saiu Ah, voltou, voltou Mano, viu como ele é, velho? Ele sai Ele está estressado, Cali Calma, calma, tio Tio Jason A gente trouxe coisa pra vocês aqui Tio, eu trouxe Aqui, ó, interagir presente Suco Por que eu ia querer isso? Presente Ele falou Porque você pode Pode ficar com esse lixo Ai, caralho, tá bom Tá bom, desculpa, desculpa, desculpa Ele vai matar Você já vai embora, calma Tio, eu queria muito te fazer uma visita É, eu posso entrar na sua casa? Me desculpe Eu não estava prestando atenção Calma, ele sempre desvia Mudou o assunto, velho Mano, galera, ele tem alguma coisa a esconder Eu estou com medo, TT, TT Na moral, ele vai matar a gente, TT Eu estou sentindo Ele tem uma cara de mal Como você pode pensar que meu tio matou alguém, velho? Não Tio Não, eu acho que não Ele não Tio, posso entrar na sua casa? Por favor Acho que você está falando com a pessoa errada Cara, não dá, Cauê Mano, eu não vou fazer Tem alguma coisa acontecendo, velho? Eu vou ter que chamar o CS aí, galera Não, não, não Cauê, vamos ficar tudo por baixo dos panos Seguinte É, nós vamos Vem cá Vem cá Vem pra Vamos na casa da árvore Me encontra na casa da árvore, velho Tchau Vem cá Eu já fui pra piscina Já fui pra piscina aqui Nunca me pegarão vivo, seus babacas Mas por quê? Nunca saberão a minha fórmula Falou Cauê, vem Pra que você fez todo esse caminho pra ir ali na casa da árvore, velho? É, porque, mano Você acha que detetive que é detetive tem que fazer um rolé da vida, né? Tá, vem, vamos lá Vamos reunir na casa da árvore, vem Me segue, velho Ó, tem um hamster aqui que vai Provavelmente deve ser o hamster do Spock Mas enfim, anyway Vem cá, vem cá, Cauê Nossa, aqui é onde os nossos planos serão perversos, caralho É, a casa da árvore de chocolate Ela vai ser usada pra isso, ó Cauê, seguinte Sentei, mano, por favor É porque Como é que eu... A gente precisa conversar, mano E é sério Peraí, como é que sento, meu irmão? Eu esqueci É... X Eu tô deitado Porque eu tô... Por que você vai ficar deitado? Porque eu quero ficar deitado Tá, eu vou ficar sentado Não, Cauê, levanta Fica muito feio você sentado, velho E tem um suco nas minhas costas, velho Também tem Ah, tem na minha? Cauê, seguinte, velho Eu tô achando muito estranho mesmo Meu tio tá... Mudou totalmente o comportamento comigo Os inscritos sumiram da vila O que você acha dessa noite A gente invadir a casa dele Quando ele for dormir, velho? T.T., olha aqui no meu olho Tô olhando no seu olho, Cauê T.T. Oi Seguinte Vou chegar até mais perto pra falar no seu ouvido Ok Fala Preciso de falar no seu ouvido Ah Eu não quero morrer Mas por que você tá achando que você vai morrer, velho? A gente só vai... Ô, ô, você viu a cara dele, Deus? Ô, ô, ô Ô, Zé Suas Ô, Zé Suas Cê Suas Você viu a cara dele? Ele vai matar a gente, T.T. Cauê, já tá ficando a noite Não, para, para, T.T. Vem comigo, Cauê Vem Não, você não vai, não T.T. T.T. Ele vai matar a gente T.T. Você não tá entendendo? Eu vou falar até mais perto do que foi Por que você tá achando que meu tio é assassino, velho? T.T. T.T. Eu vou falar do seu ouvido Ele vai matar a gente Porra, eu tô com medo Cauê Para, velho Meu tio não é assassino O quê, mano? Olha a cara dele Tudo bem que eu conheci ele Assim Tem um tempão que eu não via ele O tio Jason ficou muito diferente Mas Vai, Cauê Vamos fazer o seguinte Vem aqui em casa Vamos pegar um pouco de... Peraí, peraí Peraí que eu vou passar em casa ali Só pra pegar uma madura Assim, não sei Precação, né? A gente não sabe dia de amanhã, né? Deixa só pegar Eu vou fazer uma pá pra mim e pra você, tá, Cauê? Eu já tô colocando a minha madura aqui Se esse filho da mãe vim me pegar E se ele for um gigolô, galera? Não, gigolô Se ele for... Mano, galera Se ele for um cara que quer matar crianças Isso é louco Se ele vem pra cima de mim Eu mato ele Cauê, eu não sei porque você tá pensando isso do meu tio Mas, enfim, ó Fiz uma pá pra mim e pra você Toma Pra que você tá equipado com isso tudo, velho? Não, não sei, né? Talvez Porque... Não, não Ih, começou a chover, velho Ai, mano Galera, ô, Tetê Minha mãe tá me chamando, Tetê Pera, Cauê Olha, ele sempre... Por que ele sempre dorme de porta aberta? Vem, cheguei Não, é que minha mãe tá me chamando Calma aí, você não tem mãe Ele dormiu Cauê, vem cá, vem cá, vem cá Ele dormiu Ih, que é isso, meu pai do céu Mata tudo Cê só Calma aí, vem Vamos aproveitar que ele tá dormindo Ó, fica vigiando a janela se ele tá dormindo Que eu vou cavar um buraco por trás da casa dele, tá? Ele ainda tá dormindo? Tá, mano Ele tá... Ai, mano, se ele virar a cara eu morri, velho Calma, calma aí Meu pai do céu é o Jesus Mata tudo Cê só Mata tudo Calma aí, tem uma escada debaixo da casa dele Vem cá, vem cá, vem cá, Cauê Calma, 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 calma Caraca, sempre soube Ai, caraca Caraca, velho Vai você primeiro Se você morrer, eu fico pra pegar seu corpo Ai, Cauê, tem uma luz ali embaixo, velho Vai lá, vai lá Pera aí, pera aí, pera aí Cauê, não, não, não Calma, calma, velho Por que ele tem essa escada debaixo da casa dele, velho? Não sei, velho Esse cara deve ser do mal, velho Ele deve esconder, sei lá, uns macacos Não, fala assim do meu tio, velho Ele deve escolher uns macacos aí Ai, meu Deus, Cauê Ai, que isso? Que isso? Mano Que que é isso, velho? O cara esconde esqueletos, galera Cauê, isso são corpos, velho Ai, que isso? Caraca, você mexeu Caraca, mexeu, velho Você é louco, bicho Pera aí, deixa eu tomar até um suquinho pra ficar supimpa aqui, meu pai do céu Vamos dar uma olhada no... Ixi Caraca Ixi Que isso? Cauê Meu Deus do céu, pera aí, deixa eu rezar aqui Pega isso daqui, velho Vamos sair daqui agora, velho Eu vou tacar o ferenda aqui, meu pai do céu Não me leva, não Não, velho Cauê, para de deixar a pista que a gente teve aqui, velho Você é louco, o ferenda vai manjar, velho Sai, sai Vambora, 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 velho Ai, meu pai do céu Ai, não sobe pela escada Não vai fazer barulho Vai cortar meu tio, velho Ai, desculpa, gente, vai Quebra aí, quebra aí Sai logo, velho Ah, você vai me deixar sozinho aqui? Ai, mano, vambora, Cauê Eu tô tentando me deixar sozinho aqui, não Tem que tampar logo isso aqui, velho A gente nunca teve aqui Vai, vai daí, Cauê Não me deixa sozinho, não, mano Tenho medo de escuro Ai, galera Sobe Eu sempre sobe Falei, tentei que ele queria matar a gente, velho Pera aí, deixa eu ver se ele tá vivo ainda Vê se ele ainda acordou Ele tá aqui, ele tá aqui Ai, para de bater Fez barulho Ai, meu Deus Será que ele acordou? Se eu vou, se eu vou, se eu vou, se eu... Eu não sei mais o que que ele é Não, ele ainda tá dormindo Ai, Cauê Eu nunca imaginei isso do meu tio, velho Eu não imaginava, velho Mano, eu vou ficar aqui Mano, eu vou ficar no meu galinheiro Que eu tô com medo agora Vou fingir que eu sou uma galinha, velho Jesus Apaga a luz Ah, galera O que que a gente pode fazer, velho? Não tem como Ou a gente tem... Ah, mano Galera, ele matou quatro corpos, velho A gente não sabe de quem que foi Será que foi os inscritos? Galera Sério Eu realmente não sei O que que eu vou ter que fazer a respeito disso Coloquem aí nos comentários O que eu e o Cauê Nós vamos ter que fazer Sobre todo esse mistério, velho Que eu vi isso Eu nunca imaginei que o meu tio Jason Iria fazer coisas desse tipo Mas, galera Vocês decidem o que vai acontecer Coloquem nos comentários a sua opinião Se puder, deixem um gostei também Pra gente continuar investigando esse caso Do mistério da casa do tio Jason E é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora E fui Fui Falou Música 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 Música